Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é um vídeo que eu vi num canal de uma menina chamada Ana Correia, eu acho que é Ana Correia, que é Mimos de Mulher, eu digo que é Ana Mimos de Mulher, que eu deixarei aqui em baixo o link para o canal dela se vocês quiserem ir lá. Passem por lá, subscrevam, ajudem canais simples portugueses a subir, precisamos todos da ajuda, não é mesmo assim? Vamos lá ajudar toda a gente a subir, toda a gente, isso é um espetáculo. Eu vi esse vídeo no canal dela, ela no final do vídeo disse que quem quisesse podia fazer, então eu disse que ia fazer, pronto, se ela não se importasse também, que eu iria fazer, porque eu gostei muito, que é sobre o quê? São 10 coisas que nós não vivemos sem. Eu achei engraçado, achei um vídeo engraçado e realmente, depois de eu ver o vídeo dela, disse nossa, porque ela falou muitas coisas que eu também gosto. Aliás, eu tenho mais de 10 coisas que eu não vivo sem. Entendem? E eu para não colocar as mesmas coisas que ela, fui buscar outras coisas, porque eu tenho mais, eu tenho para aí um milhão de coisas que eu não vivo sem. Estão a entender? Acho que isso, pronto, até aquela, aquilo básico tipo a família, outra coisa, a casa, eu não vivo sem o meu espaço, o meu canto, entendem? As minhas plantas, os meus gatos, coisas que o dinheiro não paga, eu não vivo sem, estão a entender? Não é que tenho aqui coisas caras ou o quê? Nada disso, é do mais simples e tudo. Pode ser clichê, mas acreditem que é algo que me faz mais feliz, por vezes o dinheiro não paga. Não sei se a vossa é Zé, mas pronto, acho que é toda a gente, acho que a felicidade não tem preço, por vezes o dinheiro ajuda, mas nesse ponto não tem preço. Eu já estou aqui a falar de mais, sim, e saindo aqui do tema, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Por isso, vocês já sabem, se caso são novos aqui no canal, ou se não são subscritos, estão deixando que me assistem, não é subscrito, porquê? Só escrevam aqui embaixo, é de graça, é de graça, vocês vão ganhar um prémio. Ou, olha, boa ideia, se vocês me ajudarem até o final do ano, a chegar aos 10 mil, se vocês estão a se subscrever aqui no canal, seja no final do ano, ou seja daqui por dois meses, aí era um sonho. Jesus, vou ter um presente para vocês, eu vou sortear aqui algo para vocês, quando chegar aos 10 mil, mas tem que ser dentro deste ano, gente. Não vale ser para o próximo, é dentro deste ano, nem em 2020, vai lá, com isto de coronavírus, pelo menos, dê-me essa alegria, já basta eu estar aqui quase a sufocar, a crepaciar. Gente, eu coloquei, ainda esta semana, eu estava, foi no fim de semana, eu estava tão, tão deprimida, nesse aspecto, tão deprimida, gente, que eu estava no Instagram, ou para fotos que eu já tinha postado de sítios onde eu tive, onde eu fui feliz, que eu mesmo assim, onde eu fui feliz, porque eu sou muito ligada a isso, a sentimentos com fotos, eu estava a colocá-las no stories. Por isso, se não me segues no Instagram, vem aqui embaixo, está aqui o nome, é Bruna Rodrigues, underscore, YT, vai lá, segue-me. Quanto mais pessoas me seguirem, mais eu começo a fazer stories. Agora, olha, olha, eu já estou aqui, Jesus amado, por isso, já sabes, se estás nova aqui no canal, ou se não és nova, mas assiste, subscreve aqui embaixo, vá lá, não custa, é de graça. E também não te esqueças de deixar o teu like, por isso, agora sim, sem mais demoras, espero o vídeo e não ficar muito longo, bora lá, e não te esqueças, passa no canal da Ana, está aqui o link, bora! Então, vamos começar. Isto não tem, não tem, como é que eu vos vou dizer, não tem um primeiro, um último, enfim, é tudo muito aleatório, cada coisa é diferente, e é algo que me faz bem, é o que eu gosto, enfim. A primeira coisa que eu vos vou mostrar, que eu não vivo sem, já falei muito, já mostrei em vários vídeos, antigamente eu não sei como é que eu vivia, mas eu vivia, que é a água termal da Bichy, a que eu tenho é da Bichy, mas eu acredito que todas vão dar o mesmo, ou seja, eu não, eu ultimamente não consigo viver sem água termal, eu lavando o rosto, a minha pele fica tão seca, mas tão seca, que eu sinto a necessidade de tirar, entendem? Seja de inverno, seja de verão, eu desde o ano passado que uso, desde o verão, e realmente, a não ser se a minha pele se habituou, a não ser se foi esse o problema, ou o que foi, mas eu não consigo viver sem este produto, porque a minha pele parece que fica a puxar, eu também sinto que a minha pele já não é tão oleosa como era, e que ela está bem mais ao pó seca, eu tenho sentido a falta de hidratar mesmo com cremes mais gordos, estão a entender, por isso, ela está bem desidratada, eu acredito que seja mais isso, a minha pele está bem desidratada, eu não ajudo com alimentação, eu não ajudo com nada, sei também disso, mas eu não consigo, não estou a conseguir, enfim, então, este é um dos itens que eu não consigo viver sem. Outro dos itens que eu não consigo, seja verão, seja inverno, é todo o ano, as minhas mãos são muito secas, então eu preciso constantemente de usar um creme de mãos, não tem que ser este aleatório, do momento está este aqui, que é da Neutrogena, mas não tem que ser este, é um creme de mãos que eu necessito, para que elas não fiquem secas ou a escamar, houve uma altura da minha vida que eu tinha as mãos, que nenhum creme funcionou, gente, eu tinha as mãos a escamar, tipo, parecia que estava a mudar a pele, estou a entender? Estava a mudar de pele, estavam completamente brancas, era uma coceira enorme, então eu realmente tenho que usar sempre, ou seja, eu sempre que lavo as mãos, eu tenho que usar um creme, senão eu começo a escamar e é muito, muito desagradável. Outro produtinho que eu também não consigo viver sem, mas este aqui já tem muito a ver com a marca, é a barra de lábios, protetor labial da Neutrogena também, eu amo este produto, eu não sei se vos estou a mostrar certo, eu amo, já gastei um inteiro deste e este também aqui, como vocês podem ver, não vai mais para cima, está também a dar as últimas, para mim é o melhor hidratante labial e mais uma vez, meus lábios começam muito a ressecar, principalmente no inverno e eu ganho ciro e tudo e fez-me mesmo muita diferença, nunca mais tive isso e eu gosto imenso, até mesmo na Leonora, a Leonora é uma outra que veio, foi bem para a escola e veio com muito ciro, mesmo aqui por cima, aqui por baixo, até fez um pouco de sangue e eu à noite apliquei-lhe este mesmo, este mesmo não, um igual e no dia seguinte ela não tinha nada, ou seja, não consigo viver sem. Outro produto que eu não consigo viver sem, mas na verdade eu já vivi, eu quando casei eu comprava muito, eu lembro muito do meu primeiro ano de casado, daquela maneira, do cheirinho da casa onde eu vivia, que eu estava numa casa alugada, super agradável, depois eu vim para cá e assim, continuei a usar, mas quando fiz as primeiras obras aqui, que eu estava grávida, foi quando eu engravidei do Martim, depois, opa, não sei, parei de comprar, mas ultimamente eu, já há algum tempo, voltei a comprar por causa de uma subscritora que falou-me nos incensos, eu disse, sim, meu Deus, incensos, há quanto tempo? Isto que é para aí há dois anos que ela me falou, é? E aí eu não parei de usar outra vez. Este aqui, por acaso, é de coco, não é o que eu mais gosto, o cheiro é muito agradável, mas o meu verdadeiro cheiro de casa é o mamãe e bebê e o santo onofre. O santo onofre eu usava na minha primeira casa, quando eu vivia na casa alugada, no meu primeiro ano de casado e é um cheiro de canela, na verdade eu tenho aquele cheiro de canela e aquele cheiro, meu pai, eu não me sei explicar, era o cheiro da minha casa, era o meu cheiro, não sei, aquele cheiro, ainda por cima, passava pela casa toda e eu nunca mais encontrei esse incenso e agora o que comprei foi de coco, porque era o único cheiro que eu gostava que estava lá, porque eu gosto muito de coco e ainda agora eu arrumei a casa e coloquei um a queimar. O cheiro dura muito, gente, ele vai mesmo pela casa toda, eu gosto imenso, 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 eu não consigo viver sem os incensos, sinto-me mesmo eu, entendem? E há aqueles que a gente sente tipo uma paz tremenda, não me sei explicar, é incrível. Outra coisa que eu não vivo sem são estas toalhitas, não tem que ser, mais uma vez, não tem nada a ver com marcas, até pode ser toalhitas de bebê, mas o que eu tenho aqui, e até são pouquinhas de momento, estas aqui são desmaquilhantes, são da Primark, eu gostei bastante delas, elas vêm em lote de duas, mas seja qual for, o porquê, eu conto aí bastante maquilhagem, eu gosto sim de retirar primeiro com a maquilhagem, mas não é por aí o caso, para depois usar o desmaquilhante para eu ter a certeza que me fica bem, que me sai bem a maquilhagem, porque senão parece que só com o desmaquilhante não sai, não me sei explicar, mas o porquê é a principal, por causa do eyeliner, porque eu tenho aquela coisa que tem mesmo ficar reto aqui em baixo, tem mesmo, então eu gosto sempre de colocar tipo uma ponta na unha e passar, limpar alguma coisa que esteja fora do sítio do eyeliner, entendem? Eu só consigo usar eyeliner se tiver as toalhitas, senão eu não consigo. Outra coisa que eu não consigo viver sem, nossa, agora limpei, não sei o que aconteceu aqui, fotografias, gente, fotografias, seja de onde for, seja a roupa que vocês, que estiver, que eu estiver, que os meninos estejam, que o meu marido esteja, seja a maneira como a gente estiver. Se foi numa altura especial, a foto vai ser incrível, entendem? Eu por acaso tenho aqui esta porque calhou, que esta aqui está numa móvel da sala, que é assim, esta aqui foi tirada em Benidorm, quando a gente teve de férias em Benidorm, comprei, eu dei 25€ para esta fotografia. Foi de noite, aqui estão os meninos a segurar os papagaios, sem cordas, sem nada, os papagaios estavam mesmo em cima e depois traiu eu e o Filipe, o Filipe com o papagai no ombro e eu com ele na cabeça. A nossa posição era exatamente a mesma, entendem? Só que o papagai é como dava. São mesmo os animais, eu sei que tem muita gente que é contra isto, eu também sou, mas os bichos estavam mesmo bem tratados, eles estavam bem. Isto era um jardim zoológico, foi ao hotel e então a gente quis também tirar a foto para trazermos da recordação, porque foi incrível. A Leonor e o Martim como eles estavam a olhar, porque eles falavam, entendem? Tipo, foi incrível. Eu olho para isto, eu lembro a alegria ali. Se vocês olharem para a nossa cara, vocês vão ver que nós estamos muito felizes. Eu fiquei mal, o Filipe ficou horrível. Olhem como a gente está a rir-se. Vocês conseguem ver? Com a dentadura aqui toda à mostra, não há cá... Estão a entender? Sem maquilhagem, estão a ver? Opa, sem nada, os meninos... Olhem para a cara da Leonor, a Leonor ficou mal. Mas ela estava tão encantada com o papagaio, entendem? Ou seja, eu ligo muito a fotos. Eu tenho ali, da minha lua de mel, eu fui de lua de mel para a República Dominicana, para Punta Cana, e eu tenho mais de 500 fotos ali, só para vocês terem noção, ou porque eu gosto de ver, porque são recordações. Eu olho para uma foto e lembro daquele momento que eu fiz. Então, sempre que eu vá para algum lado, eu gosto de tirar. Estão a entender? Eu gosto porque me faz sentir bem e quero espalhar mais pela casa. De momento eu não tenho muitas, só tenho mesmo... Ali na parede tenho o 3 da minha lua de mel, eu e o Filipe nos quadrinhos pequeninos e tenho esta. Há um beijo na sala, mas eu quero fazer uma parede de quadros. Quero pôr fotos porque é vida, gente. Fotos é vida porque a gente... É a nossa casa, é o nosso espaço, estão a entender? Porque a gente vai passando e o que é que vai acontecer? A gente vê a foto, por exemplo, eu olho esta foto, sei que foi tirada em Benidorm, sei que, opá, foi incrível. Antes disso, a Leonor tinha dado um malho do caraças, ela andava a dançar, fizeram tipo uma mini discoteca para criança, o hotel era ótimo para crianças. Foi incrível, estão a entender? E a gente viu os papagaios andar de bicicleta, foi incrível. Então, opá, não sei, eu quero pôr isto espalhado pela casa, eu quero fazer isso quando começar a decorá-la mesmo, porque eu quero me sentir mesmo que estou em casa, eu quero me sentir eu, porque há alturas da minha vida que parece que não sou eu, eu estou a viver por viver. Não é isso que eu quero, eu quero cada vez mais que as minhas coisas estejam ali, que seja eu que me lembre, estão a entender? Então, foto se eu não consigo viver sem. E até vou-vos mostrar outra que eu tenho aqui na minha mozinha de cabeceira, que é esta aqui, dos meus filhos, neste quadro a dizer amor, vou amar de sempre. Se foi uma vez o Filipe que me deu este quadro num dia dos namorados, quais que quer, sei lá, não ligo muito a isso, mas esta foto eu coloquei, foi uma vez uma sessão que eu fiz dos meus filhos de Natal, a Leonor tinha 9 meses, olha, pequenina dentro da bota e eu coloquei aqui, pronto, porque são os meus filhos, é tudo o que eu tenho nesta vida, como eu costumo dizer. Próxima, próxima coisa que eu não vivo sem, é quando estou maquilhada, eu vivo muito bem sem maquilhagem, eu tenho pele muito problemática, neste momento a minha pele está com bastante acne, toda vermelha e tudo, mas sou eu, eu aprendi, antigamente não gente, mas eu aprendi a aceitar-me, estão a entender? Eu vou à vontade, à padaria, vou às compras, se calhar ser um domingo, eu digo domingo porque gente, porque eu trabalho durante a semana, sábado por norma é quando eu gravo, quando eu cuido da casa e domingo, é a nossa folga, é quando a gente pega, está um dia lindo, por exemplo, que hoje vai sair, agora não, porque estamos de quarentena e infelizmente ninguém pode sair. Mas estou a entender, eu se tiver de pegar e ir sem maquilhagem, eu vou, coisa que eu nunca fazia isso, estou a entender? Eu vou, eu vou sem maquilhagem numa boa, nem quero, se o filho pensar, mas vai demorar, não há problema, bora lá, não maquilho, estou a entender? Mas sempre que eu maquilho, ou seja, sempre que eu uso base, porque se me for a maquilhar eu tenho mesmo que usar base, porque uma coisa que eu tenho que usar sempre é um pó, este aqui é o da Make Up Revolution, é dos meus pós favoritos, ele é fininho, gosto imenso, faz bem o serviço dele, o porquê? É para a maquilhagem me durar sempre, estou a entender? Para eu não ficar com a pele toda oleosa, porque parece que depois começa a sair em algumas zonas, e usando o pó isso não acontece, eu gosto muito. Outras coisinhas que eu não vivo sem, é o meu caderninho e um porta-lápis. Este meu porta-lápis é desde quando andava no ciclo, gente, desde os meus 13 anos, 14, 7º ano mais ou menos, sempre foi o mesmo, desde aí e eu gosto muito dele e continua a ser. Este livro eu comprei há pouco, achei há pouco um bocadinho, foi logo no início do ano, comprei no chinês, ou ainda em dezembro, e o vi, ele é de ambar, mas não é por isso, ele foi barato na altura, comprei em lore dele, ele tem um gato, quem é de lore dele? Já me disseram aqui que são de lore dele, tem muita gente, eu comprei naqueles chineses no... Está aqui tudo? Está aqui tudo o que se chama? Aqueles chineses grandes? Pronto, comprei aí, assim, ele é muito fofo e eu gosto muito de usar sempre um caderninho, eu não sou muito nesse aspecto de se escober no computador ou telemóvel. Hoje, ontem à noite, eram duas da manhã, estava a apontar tudo o que eu devia hoje de fazer, tipo na agenda, porque senão a pessoa não anda, a vida não rende. No telemóvel, porque eu tinha que arrumar a casa, eu queria tomar banho, tinha que almoçar, dar almoço aos meninos, queria gravar três vídeos, e assim, nossa, eu não vou conseguir, eu vou ter que programar tudo. Eu programei tudo e graças a Deus, cá estou eu, direitinho a acabar a programação que eu tinha para o dia todo. E como eu estava a dizer, e eu não vivo sem o caderno, principalmente este ano que eu decidi, que eu queria lutar pelo meu canal, eu queria lutar, ou porque, gente, eu fiz em setembro 30 anos, e chega uma altura da vida que eu paro, digo, nossa, o que é que eu vivi? Chega uma altura que se vocês pensarem, eu não sei, eu não sei, sei sim para toda a gente, mas, não sei se as pessoas, se toda a gente faz o que gosta, não sei, mas a minha vida tornou-se muito rotineira, era casa-trabalho, trabalho-casa, as crianças a casa, chegou uma altura assim, nossa, eu não vivo, eu vivi até agora só para trabalhar, e trabalhar porque a gente tem que trabalhar, porque uma pessoa precisa de dinheiro. Tipo, eu adoro hoje tudo isso, não, eu vou lutar, se eu gosto daquilo, eu vou pôr uma meta, que foi a meta que eu pus dos 10 mil, eu gravei vídeo sobre isso, não estou a dizer que eu vou atingir ou não, aliás, no início eu disse que provavelmente eu não ia conseguir atingir, mas, se dependesse de mim, eu ia me esforçar para tal acontecer, é isso que eu estou a fazer, como vocês podem ver, e o que é que eu precisei muito? Eu tenho uma menina que eu sigo brasileira, que é Juliana Perdomo, ela só faz vídeos de tipo vlogs, e eu gosto muito dela, da simplicidade dela, se vocês gostam de vlogs, gostam de simplicidade, ela é espetacular. E eu porquê? Porquê que comecei a usar isso? Chegou uma altura que eu comecei a gravar, mas eu não estava a conseguir ver o meu canal de Evoluir, estão a entender? Nem de subscritores, nem de visualizações, eu não estava a ver, assim, como é que eu vou conseguir fazer a minha meta, já falei com as meninas, eu não vou conseguir, tipo, vai tudo para água abaixo, estão a entender? Eu não me sei explicar a sensação que eu tive, mas tipo, da deprimida, deprimida que é mesmo assim, e há uma coisa, e tipo, eu já ia parar, já parava, tipo, um, dois meses, então aí quando a gente para, é o descalabro, gente, o canal cai, mas cai a pico, e depois para ir levantar, é complicado. Eu ia dizer aqui outra coisa. Eu ia dizer aqui outra coisa. Eu ia dizer, 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 mas o meu pai estava a dizer, é muito complicado. E essa menina, uma coisa que ela me ensinou, é que ela escreve, ela tem um caderno, e ela escreve frases inspiradoras, que sempre que se sente mais, pronto, mais para baixo, vai lá e lê. E não é que isso resulta, eu também fiz o mesmo. Eu fiz aqui, olha, frases inspiradoras. Se eu me sentir mais em baixo, eu venho aqui e lê. Hoje eu estava tão cansada, gente, a todo rastro. Arrumei a casa, dei comida aos meninos, comi, lavei roupas, estendi roupas, fiz tanto. Eu acabei, eu fui comer, eram três horas. Eu era assim, não, já não vou gravar vídeos. Eu só quero tomar banho, vestir um pijama quentinho e me deitar a ver um filme, ou quer descansar um pouquinho, estar um pouco com os meus meninos. Peguei no caderno e disse, deixaste-me umas frases, comecei a ler, disse, não, agora não, se tu não fizeres as coisas por ti, ninguém vai fazer. Li uma ou duas frases e disse, opa, vamos levantar o rabo, os meninos estão bem, estão a brincar, o pai está com eles, numa boa, bora lá, levanta esse rabinho, vamos gravar, porque se tu quiseres alguma coisa, não é no sofá. Ou seja, quando a gente quer uma coisa, a gente não é no sofá, sentada a ver um filme. É tipo tempo morto. Isso é bom, é uma delícia, eu adoro, não é nada que eu mais gosto de estar sentada no sofá a ver um filme, mas é tempo morto. A gente não está a perder tempo, como por exemplo, dormir. Eu como estou em casa nestes dias de quarentena, deixo as crianças dormir mais um pouco e agora o Martim ainda está a férias. A escola só começa para dia 20, acho eu. Então, ele estava, dormia. Então, o que eu fazia? Ah, as crianças estão a dormir, deixam-me estar a mentar, deixam-me estar a dormir um pouco. E o Filipe também não acordava fazer barulho de idade. Hoje o Filipe levantou-se, porque ele não está a ir trabalhar, mas está a trabalhar em casa às segundas. Pronto, hoje é terça, porque ontem foi segunda, foi feriado. Não é feriado, mas a gente não se trabalha. E então, o trabalho dele está todo atrasado. E ele levantou-se para começar a ligar a clientes e assim. Eram 8 horas para se prepararem assim. E ele foi à casa bem e de repente ele me perguntou-lhe, bom dia. Tem que ser. Eles também têm que acordar cedo, porque quando voltar à escola e eu ao trabalho vai custar muito mais, estão a entender? Tem que ser. O dia começa cedo, eu comecei cedo a arrumar a casa, a fazer as coisas, a tomar um pequeno almoço. Foi diferente. Pronto, estão a entender. Tipo, eu vou vos ler aqui uma frase que não é minha, nenhuma é minha, são todas inspiradoras. Uma destas que eu sempre ouvi muito na boca rosa que é nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Isso é pura realidade. Aliás, vocês querem que eu faça um vídeo sobre isto, sobre as minhas frases, que também nos ajudem a inspirar? Se quiserem digam aqui em baixo, porque logo que eu posso eu gravo. Acreditem, acho que isto faz muito bem. Eu gostava muito de vos inspirar, como também fui. Estão a ver? Sempre que eu encontro uma frase eu venho aqui e escrevo. Eu não consigo viver sem isto, estou a entender. E aqui tenho ideias também de vídeos que me falta fazer. Enfim. Só que eu para essas coisas eu gosto sempre de um caderno muito fofo, muito bonitinho, pronto. E o porta-lápis. Tenho as minhas canetas. Pronto, tem tudo o que eu preciso para isso. Outra coisa inspiradora que eu gosto... Inspiradora. Gente, eu ainda estou com a coisa, mas como eu vos estava a dizer. Outra... Voltando à parte do vídeo. Outra coisa, outro item que eu não vivo sem. Ok, gente? Eu quando vou a algum lado, nem que seja aqui a cidade vizinha. Eu gosto de trazer uma coisa, nem que seja um ímã, para ter da recordação. Porque eu gosto que a minha casa esteja rodeada de coisas que me faz bem. Onde eu vivi momentos bonitos. Estão a entender? Onde eu vivi momentos bons. Eu não quero que a minha casa esteja vazia. Eu não gosto também de muitas coisas. Estão a entender? Mas eu ligo a isso. Eu gosto muito de ímãs, porque são as coisas mais pequenas e a gente cola a lixo, tá? Mas gosto de outras peças também. Gosto porque a gente vai àquele sítio e lembra-se, eu gosto de entrar à minha casa, olhar para alguma coisa e dizer, olha, este italiano do estivo, olha, aconteceu isto e aquilo, a gargalhada. Opa, porque assim, também no meu caso é mesmo acontecer muitos perrengues, porque a gente vai... Há sempre um perrengue. Em tudo que é que há, só para essas dimensão. Então eu trouxe aqui, até trouxe três. Uma porque ainda falta pendurar, porque eu quero pôr no óleo de entrada, porque é mal entrar a gente se dar com aquilo, porque é algo que nos faz bem. Então eu tenho aqui, por exemplo, um ímã. Quando eu estive em La Manga, lembro perfeitamente, comprei-o ao ir embora, paramos numa lojinha para comprar, que é um lecozinho com a imagem de La Manga. Outro é um coco, é mesmo um coco natural, que foi esculpido, esquecem que se diz, um macaco com uma guitarra que eu trouxe da República Dominicana, que está na minha sala desde então a enfeitar. Estas peças são únicas, aqui eu não encontro, mas não é por causa de ser único, gente. Eu não me importo que milhares, centenas, seja o que for, de pessoas que tenham as mesmas coisas que eu. O que me importa a mim é eu entrar na minha casa e sentir que é meu, sentir que sou eu, sentir que eu vivi, estão a entender? Então, o coco, que foi da República Dominicana e eu também até, porque eu tenho esta tela aqui numa quarto guardada, que é para pendurar no óleo de entrada. Eu quando vivi, no meu primeiro ano que vivi numa casa alugada, eu tinha, e era incrível, é uma tela pintada a óleo, pintada a mão. Ai meu Deus! Vocês conseguem ver? Assim, eu trouxe também da minha lua de mel da República Dominicana e é algo incrível. Lembro-me perfeitamente quando comprei ao senhor que estava a vender, ela foi incrível, com muita pena, porque lá é tanta pobreza, é incalculável. E por último, continuando, não é? Ai meu Deus! E como eu vos estava a dizer, eu gosto de sentir meu, tipo, estão a entender? Não me sei explicar. Eu vivi ali, eu estive ali, fui eu que comprei, ou eu vi a fazer, estão a entender? E por último, mas nem menos importante, eu estava quase para vos dizer o computador, porque sem computador eu não consigo editar nem postar vídeos, sem a minha câmera também eu não consigo gravar e, como vocês já sabem, o YouTube é mesmo muito importante para mim. Mas, isso pronto, vocês já sabem, senão eu não conseguia estar aqui. O que é que eu vos trouxe? Trouxe uma comidinha! Uma comidinha! Eu ultimamente não consigo viver sem isto, que é, este aqui é do Lidl, é marca branca, porque o outro é Clusters, eu esqueci, que são estes cereais e escutores amêndo e esta coisinha que eu não sei o que é, que é tucinha. Isto aqui com iogurte é muito, muito bom. A gente aqui em casa, ninguém consegue viver sem isto. As crianças são loucas, biciados, o Martim adora isto. O Martim antes de dormir tem sempre uma matigela deste e a Linor também. Por isso aqui em casa ninguém consegue viver sem isto. Pronto, é isso meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada a Ana por também teres feito no teu canal, eu adorei o teu vídeo e também decidi gravar. Obrigada por não te importares, por isso meninas vão lá, visitem a Ana. Claro, um big beijo que este vídeo já vai ter 20 minutos, meu Deus do céu! E não se esqueçam de subscrever aqui embaixo, deixar o vosso like e tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!